Olá, hoje eu quero falar com vocês a respeito da casta Merlot. A Merlot já teve muito em moda, né? É uma casta maravilhosa, aveludada, uma coisa sensacional, um vinho que agrada a todo mundo. E, mas antes disso, antes de falar de Merlot, se você tá gostando do canal, se você chegou agora, dá uma curtida, isso ajuda a gente. E você pode se inscrever também, porque se inscrevendo, você é avisado quando tem novidades aqui no canal e eu tô fazendo novidades toda semana, né? Tô atualizando isso. E se puder, compartilhe, compartilhe com seus amigos. Mas vamos falar de Merlot. A Merlot tem origem em Bordeaux, também com a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, o Chardonnay, essas castas todas. E a Merlot também é de lá e dizem que seu nome é originado de um pássaro, que é o Melro, né? O Merli, Merli, Merlot, Melro, que é um pássaro. Mas a característica do Merlot é a maciez e a doçura. Ele é um vinho muito fino, muito elegante. O Petrus, por exemplo, é um vinho feito de Merlot. Também é feito de Merlot o Cheval Blanc, um Premier Grand Cru Classé. E o Merlot é da margem direita, onde a região onde tem mais Merlot do que Cabernet Franc, que é o Cabernet Sauvignon. Ao contrário da margem esquerda de Bordeaux, onde a prioridade é a Cabernet Sauvignon. Aliás, naquele filme Sideways, é muito engraçado que o filme todo, o Paul Diamatti, que é aquele ator simpático, baixinho, careca, ele defende a Pinot Noir o tempo inteiro, mas na hora que ele perde a estribeira e tal, ele vai e toma o vinho da paixão dele, que não era um Pinot Noir, era um Cheval Blanc, que tem prioritariamente Merlot com Cabernet Franc. Mas isso não vem ao caso. Eu selecionei para vocês 10 Merlots muito legais, de várias origens. Além da França, separei também vinhos do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Itália e até da Nova Zelândia. É, gente, vamos acompanhar? Vocês vão gostar, porque é interessante quando você gosta de uma casta, você experimentar a origem dela e depois em outros terroirs, tá certo? Bom, eu começo com um vinho que não é barato, mas é certamente um dos melhores vinhos que se produz hoje no Brasil, e é da casta Merlot. Eu estou falando do Ânima, do Galvão Bueno, lá da Campanha Gaúcha, feito com o talento do Roberto Tipresso. O Roberto Tipresso é sócio do Galvão Bueno, numa vinícola lá em Montaltino, eles fazem Brunello de Montaltino, e é sócio aqui nesse Ânima, onde o Roberto Tipresso coloca todo o seu talento, ele é um cara bastante respeitado, e esse vinho já está arrebatando suspiros de todo mundo. Não é barato, eles estão, para você ter ideia, a venda antecipada da Safra 2020, está com venda antecipada promocional a R$ 479,23. Não é moleza. Agora, ele é o que chamam de grande reserva hoje no Brasil, que é um vinho com 24 meses de barrica nova francesa, e mais 12 meses na garrafa, depois que ele vem ao mercado. 14,5 de álcool, um vinhaço, olha, é a mistura do veludo com o cetim, como se diz, uma maciez, uma elegância, uma finesse. É um vinho que, às cegas, você certamente diria que se trata de uma coisa muito nobre, e, na minha opinião, está entre os melhores vinhos que o Brasil produz hoje. Bom, para você não achar que o Diduf Colô, que está indicando vinhos caríssimos, nós vamos indicar um outro vinho Merlot, também brasileiro, e este da Serra Gaúcha. É um vinho de R$ 89,90, já ficou bem melhor, não é? Eu estou falando do Valontano, do Luiz Henrique Zanini. O Valontano Merlot Reserva, 2014. Você vê, já tem uma boa evolução, 2014. Você encontra na Mistral, por R$ 89,90. Grande dica, um vinhaço. O Zanini é um cara, um enólogo de mão cheia, tenho grande admiração por ele. E é um vinho com 8 meses de cavalo, 13,5% de álcool. É interessante você comparar, porque são terroirs diferentes. E você vai falar, poxa, Didu, mas por que tamanha distância de preço? Bom, são vários os motivos, né? No Valontano não tem tipresso, que deve custar caro. O Valontano também usa 8 meses de barrica de carvalho, mas ela é mesclada, tem mistura barrica nova com usada. Não são 24 meses, é menos tempo. Não tem um ano de estoque na garrafa. Tudo isso é custo. Então, um dos fatores é esse, a consultoria, a fama do vinho, o ânima do Galvão Bueno é um vinho que está aí afamado, fez sucesso em Nova York, enfim, o Galvão é um cara internacional. Se você tiver condição financeira, vale a pena você degustar os dois vinhos e tirar sua conclusão. O terceiro é ainda um brasileiro. Eu selecionei três brasileiros aqui, porque a Merlot é uma casta que se deu muito bem no Brasil. Existem excelentes. Eu poderia indicar aqui uns 15 Merlots brasileiros muito bons. Mas o terceiro que eu estou indicando é o Desejo da Salton. R$ 89,00 na loja da família Anoteca Família Salton. Que, aliás, é excepcional. Você é muito bem atendido lá, você pode fazer degustação lá. A família Salton é uma família maravilhosa e hoje ela está na mão da nova geração, que só tem gente competente e dedicada. Um show! Por que eu estou indicando o Desejo Salton? Porque eu indiquei o Anima, que é da Campanha Gaúcha, indiquei o Valontano, que é da Serra Gaúcha, e o Desejo mescla uvas da Campanha Gaúcha e da Serra Gaúcha. E mescla também, tem 12 meses de barrica e 13% de álcool. Ele tem 12 meses de barrica e mais 12 meses na garrafa. E ele mescla essas barricas, são barricas francesas e americanas, misturadas. Então, são 3 vinhos bastante interessantes que você vai perceber o terroir e o tratamento com a madeira. R$ 89,00, Desejo Salton, lá na Enoteca da Família Salton. Bom, o quarto vinho, nós vamos para a França. Você sabe que você pegar um 100% Merlot é muito raro e muito caro. O Petrus, por exemplo, é um vinho de R$ 10.000,00 e tem 95% de Merlot. Então, eu selecionei um achado, um vinho que realmente eu acho espetacular, e que tem 81% de Merlot, com 10% de Cabernet Sauvignon, 5% de Cabernet Franc e 4% de Malbec. Com 81% de Merlot, você vai sentir bem o que é um Merlot de Bordeaux. Ele é das Cotes de Bordeaux. Eu estou falando do Chateau Lamartine, que custa R$ 186,39, na Premium Wines. Ele tem 14% de álcool, 18 meses em tanque de concreto e engarrafado. Ele não passa por madeira. Portanto, é um vinho fresco, que você vai sentir todo o terroir e o resultado da fruta na sua origem, lá de Bordeaux. Olha, recomendo com grande satisfação. É um vinho que faz parte do meu dia a dia, viu? O quinto vinho é mais um de Bordeaux. E agora nós vamos para um biodinâmico, lá da Delacroix. Eu estou falando do Domène de Buscá-la-Gargonne. O Domène de Buscá-la-Gargonne é da região de Saint-Romain-la-Virvée, no Gironde. Coração do Bordeaux, da Merlot. E ele custa R$ 244,00 na Delacroix. Vinho finérrimo, gente. Realmente classudo. Olha, para quem pode pagar esse dinheiro e também para comparar com outros vinhos, vale a pena você ver o que é a manifestação de um vinho muito bem feito, biodinâmico, expressando seu terroir e ele tem uma mescla de 70% Merlot, com 20% de Cabernet Sauvignon, 5% de Malbec e 5% de Cabernet Franc. Ele é excepcional, uma parcela de 3 hectares apenas, vinho de 14 graus de álcool e 12 meses de barrica. Só 75% do vinho é que vai para a barrica. 12 meses. Domaine de Buscar La Gargone. R$ 244,00 na Delacroix. Bom, o sexto vinho nós vamos lá para a América do Sul, vamos para o Chile. O Chile, você sabe que o Chile, tudo que o Chile planta faz sucesso, né? Que terroir maravilhoso, eu adoro o Chile. E lá nós temos a Vinha Carmen Insigne Merlot 2018. Esse vinho está custando R$ 98,25 lá na Mistral, que é a sua importadora. A Vinha Carmen, você sabe, é a vinha mais antiga do Chile, é de 1850. E é um pessoal de uma competência incrível. Lá no Vale Central tem 13,5% de álcool. 35% do vinho passa 12 meses em barrica, também mesclada francesa e americana. E é uma belíssima expressão do que é um Merlot bem feito no Chile. Experimente que vale a pena, viu? Vinha Carmen Insigne Merlot 98,25 na Mistral. Bom, o sétimo vinho nós vamos lá para a Nova Zelândia. Olha que interessante, Nova Zelândia é um país extraordinário e que oferece vinhos muito bem feitos. E esse aqui é uma raridade, é um 100% Merlot, custa R$ 271,45 na Premium Wines. É um vinho do Brookfields Bunfoot Merlot 2012. É em Hawkes Bay, na Ilha Norte. Você sabe que Nova Zelândia tem Ilha Norte e Ilha Sul, é uma confusão. É a parte sul da Ilha Norte, a parte norte da Ilha Sul. Mas enfim, é um país com um clima maravilhoso para vinho, muitos produtores orgânicos e biodinâmicos. E esse aqui é um vinho que fica 6 meses em barrica, francesa e americana também, e 100% da casta. Então fica aí a dica para você na Premium Wines Brookfields Bunfoot Merlot 2012, 271 e 45. O oitavo Merlot, que eu vou sugerir para vocês, é um outro Merlot que vende na Mistral e que é um Merlot italiano. Lá do Vêneto, gente, do Saqueto. Saqueto é um grande produtor e é interessante você notar um Merlot fresco com 11,5% de álcool. 100% Merlot com álcool baixo. R$ 96,06 na Mistral. Ele tem uma passagem curtíssima por madeira neutra, de tostagem média. É um vinhaço, é um belo exemplo de perceber um terroir do Vêneto na casta Merlot. O nono vinho é um outro produtor que eu gosto demais, que é um produtor orgânico da Argentina, chamado Tilha. É o Tilha Merlot 2015, 96,06 na 20 vinhos. Eles são de vinhedos orgânicos lá de Mendoza, tem 13 graus de álcool, 9 meses de barrica, 75% francês e 25% americana. Belíssimo exemplar, aliás, a linha Tilha inteirinha é uma grande compra. Estão todos nessa faixa de preço e representam muito bem o terroir e a manifestação de cada casta. Experimente esse Merlot que você vai gostar. E como não podia deixar de ser, o décimo vinho, eu vou indicar um vinho lá do Uruguai. Eu adoro o Uruguai, Uruguai tem personalidade, aquele clima atlântico, aqueles produtores teimosos, sensacionais, que eu adoro, que me considero da família. Eles são sensacionais. O vinho que eu estou indicando do Uruguai é o Deluca Merlot Reserva 2013. Ó, já está com evolução, hein? R$113,36, um vinho de muita classe, gente. O Deluca, que estudou na França, em Montpellier, um enólogo de mão cheia, um grande amigo meu, e ele fez esse vinho com muita paixão, porque ele é fã de Merlot, tem 13% de álcool, lá em Canelones, passa de 8 a 12 meses em barricas de diversos usos, diversas idades diferentes. O Deluca é um craque e faz vinho como ninguém. Veja que variedade de terroirs que nós conseguimos de uma mesma casta. Então, se você gosta de Merlot, ou se você não conhece Merlot, experimente, porque o mundo está cheio de vinho, gente, não tem muito sentido ficar repetindo vinho. Arrisque, experimente. Aqui tem essa lista de Merlot, para você perceber como é a manifestação dessa casta, nos seus diferentes terroirs, tá certo? Se você gostou, dá uma curtida. Inscreva-se no canal, porque aí você vai ser avisado quando tiver novidades, e compartilhe. Saúde! Saúde! Tchau.